Será que ele quer subir? Ricardo Teixeira, ele quer subir no pódio! Olha o Cafu! Esse é o Brasil! Brasil! Três finais! Grande Cafu! Para o mundo inteiro ele pede calma! Eu te amo! Diz Cafu! Brasil! Aí está! Em cima do pódio! Para que o mundo inteiro venha! Brasil! É Penta! É Penta! É Penta campeão mundial do futebol brasileiro! Brasil! Festa dos jogadores! Olha o que o Cafu fez! Para sair em todos os jornais do mundo!